Oi gente, tudo bem com vocês? A Graça e a Paz do Senhor, mais um vídeo capa de plíbia. E olha só, essa capa é linda, né gente? Linda, mas ela está assim, ó, largando, ó. É como se fosse só uma adesivozinha, e aqui também uma piscolada. Olha só, aqui atrás também, aqui também, aqui, ó. Então, eu vou estar cobrindo com corinho, não sei o porquê, né, mas agora ela preferiu uma mais simplesinha. Bom, gente, eu retirei aqui, ó, o parquei daquele plástico. Ó. É como um plástico mesmo por cima. Não é adesivo, é como se fosse esse plástico por cima. Interessante, que aqui ainda ficou. É bonita, né gente? Uma capa bem bonita. E... Essa é a parte que era colada por dentro. E ficou assim. Então, eu vou estar colando aqui. Também essa parte aqui, ó. E em seguida, cobrindo com corinho. Bom, gente, aqui, ó, finalizado. Olha só. Obrigada pela sua presença aqui no canal dos Divinos Artes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.